E aí, manos! Tranquilo? Eu sou o GK e estou de volta aqui no The Crew 2, manos, pra fazer mais uma viagem pra vocês. E dessa vez é um ponto turístico bastante conhecido nos Estados Unidos, que é o Observatório. Estou aqui, ó, pra viajar com o meu Chrysler, parça. O Mutante está com o Skyline e o Galimano tá com o Golfeira, mano. Manda um salve aí, galera! Salve, manos! É nóis! Tamo junto! Salve, salve, rapaziada! O bagulho é louco! É isso aí, manos! E se vocês gostam aqui das gameplays de The Crew, comenta aí The Crew 2. E não esqueça de passar no canal dos caras, que eles também trazem muitos conteúdos aí de The Crew, meu parça. Vambora então, que essa viagem, mano, vai ser um estouro. Essa neve caindo é muito louca, né, mano? É da hora. Eu não queria comentar, não, mas na hora que você tava falando, Mutante, aconteceu um acidente, mano. Os caras bateram logo ali na frente, mano. Você é louco, filho. Você é louco, meu parça? Tá saindo fogo do chão aqui pra mim, mano. O negócio é isso que é. Será que tem pedágio, mano? Certeza que o Machine Play tava batendo nos caras lá. Era isso, certeza, certeza, mano. Certeza que era isso. Ó, nos Estados Unidos tem pedágio também, será, mano? Mano, se tiver, eu já quero parar pra pagar o pedágio, que eu curto pagar pedágio. Eu também, mano. Eu sou muito louco. Eu sou fã do Alckmin, mano. Vamos embora. Vai pagar pedágio, cês tá ligado que nos Estados Unidos como que paga pedágio, né, mano? Como é que é, mano? Dando o botão? É, isso aí. Vai pagar o pedágio. Tipo assim, eu quero pagar 10 pedágio hoje, tá ligado? Você é louco, mano. O cara é violento, né, na viadagem, mano? Você é louco. Eu quero deixar meu copo de couro com a boca larga, tiozão. O bagulho é louco. Vamos embora. Os caras não tem limite, não. Para com isso aí, mano. Para com isso aí, mano. Se eu começar, vai estragar o vídeo, mano. Eu estrago o vídeo, cara. É, eu ia sortar o copo de couro com os mano aí. Cês viram que a neve, ela tem um certo relevo no chão, mano? Eu vi, mano. Nossa, é muito louco. É, nas beiradinhas, mano. É, mano. Vamos entrar à direita aqui, ó. E o relevo já tá vindo reto já, né? É, mano. Ó, escaneiro, ó. Mano, que da hora, que bonito, mano. Cê é louco, parça. Ó o túnel, parça. Ó o túnel. Ó, cheio de túnel aqui, mano. Pô, é da hora, parça. Eu desconheci esse túnel aqui, parça. É bonito, hein? Eu gostei muito, hein? Eu também adorei, mano. É lindo. Eu vou construir um desse no meu quintal, mano. Quando eu tiver dinheiro. Eu vou no túnel. O cara vai parar em Nárnia, mano. E vou dar parabéns pra ele. O cara vai parar em Nárnia, mano. Eu vou pegar a colher da minha mãe e cavar um buraco e sair na China, que eu sou louco. O cara quer fazer um buraco desse aqui, só que não quer iluminar, tiozão. Ficar com buraco escuro, mano. Certeza. Ai, bati. Nossa, dei uma de machine plane agora aqui. Que novidade, ó o cara, mano. Esquerda, esquerda, esquerda. O cara bateu o caçote que ele tá tomando o Neblock aí. Isso é louco, tiozão. É louco, cara. O cara tem pressão alta, mano. Ainda bem que eu tô tomando remédio, galera. Tô com os probleminha aí, só no remédio, mano. O mano é louco mesmo, tiozão. O cara é louco, mano. Os caras tomam clonazepam, 7mg, mano. Isso é louco, mano. Isso é louco, mano. O cara não dorme uma semana, mano. Tá ligado? Cê é louco. O cara é pesadão. O mudante que é o violento aí. O cara tem o remédio lá que cê dorme e não acorda mais, mano. O cara é moço. Eu não tenho nada, parceiro. Cê é louco, mano. O cara é moço. Eu apenas trabalho com isso, mano. Eu não tenho nada, mano. O cara é moço. O cara é o mago dos remédios aí, mano. O cara é um abraço, mano. Cê é louco, tiozão. Eita, pega. O que que me rodou aqui, mano? O cara é louco, mano. O que que aconteceu aí, mano? O cara rodou eu, mano. Nossa, mano. O cara violento, mano. O louco. É que meu carro tá no muito branco, mano. Eu quero chegar logo lá no bagulho, no observatório. Eu também quero, mano. Eu quero acelerar quente. Eu quero chegar no bagulho, mano. Eu quero chegar no bagulho, tá ligado? Eu sou louco, mano. Certeza, parceirão. O cara tá muito ansioso, mano. Gulosão pra ver o observatório. Eu também, mano. Eu tô gulosão. Mano, olha lá na direita. Olha ele lá já. Já dá pra ver, tiozão. Olha lá. Olha que da hora. É a antena paradônica que tem. É a antena paradônica. Pega a Globo, SBT, tiozão. É o Ronaldo Picadier que tá pulando lá. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. É, mano. Será que deve receber bastante sinal ali? Eu acho que não, hein, mano. Certeza, parceirão. Certeza, mano. Ali pega todos os canais, mano. Fogarão, certeza. Fiquei sabendo que quem tá alojado lá é a... É a aldeia dos Curumim, mano. Cê é louco, tio. O cara tá assistindo o jogo da Copa em HD lá em cima, tiozão. Faça um caso, tiozão. O estupi-guarani tá lá, tiozão. Cê é louco. Pô, os Estados Unidos foi pra Copa esse ano ou não? Foi pra Copa, mano. Foi, mano. Tá passando o jogo agora. Liga a TV aí pra você ver aí, parceiro. Ô, vou ligar aqui, mano. Mas, sério, foi ou não? Foi, não, mano. Foi assistir o jogo lá, mano. O time inteiro foi assistir o jogo. O cara foi na corte, mano. Cê é louco. Certeza, mano. E esse jogo parece que... Esse jogo é bastante... Ai, meu Deus. É muito de novo. Parece que o carro tá muito rápido e ele demonstra essa velocidade do jogo. É, mano. Isso é muito zica. Eu tirei daqui, ó. Opa, o mutante errou. Eu fui pela direita. Fui certo aqui, ó. Eu sou muito louco. Eu não tava nem olhando o mapa, mano. Eu errei também. Eu vou esperar vocês aqui em cima, mano. Demorou, cara. Se eu entrar no meio desse mato aí, ninguém me acha, filho. Meu carro tá muito camuflado. Vamos lá, né? Eu acho que aqui que é a central das anterias do Chapulho Colorado, hein, mano. Meu Deus. Quase que eu atropelei o Bizão ali, velho. Tomara. Eu passo que nem louco. Eu sou monstro. O cara arrancou meu retrovisor, filho. Ó os mano. Eu vou trocar ideia com os mano aqui. E aí, mano? Falei do tiozão. É isso mesmo, mano. Mas é louco mesmo. Ô, os caras espantaram. Eu matei, eu mato. Os caras espantaram todos os mano. O cara é muito louco. Ele já chega violentando os malucos, mano. Eu tô com a ideia que os mano ali perguntaram de que era o bagulho, pai. Você já chega no corre aí violento. Eu já tô com a minha picareta aqui de madeira. Eu vou fazer um iglu pra mim ali em cima, pai. Eu tô muito louco. Eu também, mano. Fica picareta? É, mano. Eu sou muito louco. Você é louco, mano. Você é louco, mano. O cara tá ali em pica preta aí. Você é louco. Você é louco, mano. Você é louco do mano, hein. Ó, esse cara é louco. Tá guardado também no cofrinho do mano aí, mano. O cara estraga os vídeos, mano. O cara estraga os vídeos, mano. Você é louco. Na hora que o mutante começar, você vai ver, mano. Você quer? A hora que eu começo aqui é a mutante. Não, não começa não. Aquele dia o mutante tava quietinho. Aí não é o mutante. Por que você não tá falando? Não, na hora que eu começar eu vou estragar o vídeo. Então é melhor ficar quieto. É, melhor. A gente vai comer um dog no pintado, tá ligado? Você é louco, mano. É, mano. Vai comer um dog no pintado. Vai comer o x-tudo do cara, mano. X-petelho sujo. Cara, mano. Olha o nome do cara, da banquinha de cachorro quente do cara. Dog do pintado, mano. Você acha que esse cara é limpo ou não, mano? Tá ligado? Dog do... É pior que é bem sugestivo, né? Dog do pintado. O cara não tira a mão do saco, né, mano? Certeza, mano. É, igual eu falei. Tinha que ser o slogan do cara. Tinha que ser assim. O cachorro quente do pintado. Uma mão no dog e uma mão no saco. Até rodei o carro, mano. Você é louco. Tinha que ser, mano. O cara é muito louco. Mano, tamo chegando, hein? Tamo chegando nessa antena parabólica. Nossa, parça. Quando neva, dá pra enxergar o mapa inteiro, mano. Dá um liga lá atrás, ó. Será que pega a grazeta aqui, mano? É louco. Tem até um bagulho de usina nuclear ali, mutante. Dá um liga. Aonde? Cadê? Lá pra trás. Olha lá. O bagulho de usina ali, ó. Nossa, pode crer, mano. Gigante, hein? Você é louco. Eu vou dar uma olhada ali. Eu vou dar uma olhada ali. Vocês estão ligados que tem o pentágono aqui, mano. Aí pode invadir o pentágono, hein, fi. Tá dando pra ver até a barreira ali, mano. A barreira lá. Ô, Zama, vou jogar um avião no pentágono lá. Ué, essas antenas nem pareciam tão grandes, velho. Na hora que a gente tava lá embaixo, mano. Olha só o tamanho dessa parada, parça. Você é louco, mano, ei. Você é louco, mano. Eu achei que você tinha caído ali, cara. Olha isso, o tamanho, velho. Mano, é grande aqui, hein? O observatório fica aí, ó, gale. Você é louco, tiozão. Será que os caras conseguem ver com o telescópio desse se dá pra ver o Bilal do Machine Plays, mano? Não sei, não, não, não. Aí, mano, até logo, tio. Esse capacete aí, mano, parece o capacete da moto do mastodonte aqui perto de casa, mano. Você é louco, tiozão. Certeza, mano. Certeza, mano. É, é mito. É louco. O cara quer ver os bagas do Machine. É, o Rupiwone. É, o Rupiwone. Rode Rupiwone. Rode Rupiwone. Ai, ai, caramba. Eu vou subir por aqui, ó. Eu vou subir por aqui que eu sou louco. O que é isso? Caminho de rato é esse, cara. É bagulho de avião aqui, ó. O cara vem pro observatório aqui e quer fazer rali, parça. Nossa, olha essa visão aqui, mano. Olha que louco. Pega a visão do bem. Nossa, não tem como ir lá na parte do... Chegamos no topo do Morro do Picajai aqui, mano. Ah, mas tem mais caminho aí pra frente, ó. Oh, tem aqui, tem mais. Chega aí, chega aí. Cruza aqui, ó. Vamos, mano. Você saiu do caminho, tiozão? O cara não sabe seguir o GPS, mano. Não, mas eu quis ir ali aí, mano. Joguei meu, cara. O cara não sabe seguir o GPS, parça. Você é louco, mano. O cara achou que chegou já, parça. Você é louco, tio. Ó, tem vários carros parados aí, mano. Você é louco. O cara fala da Picajai do Machine Plays aí e não sabe nem o GPS. Será que tem o Rupiwone ali, mano? No meio daqueles carros aí. Certeza, mano. Olha o tamanho das antenas aí atrás, Mutante. Dá um liga. Olha pra trás. Deixa eu ver, deixa eu ver, tiozão. Nossa, olha isso, velho. Olha que top, mano. É muito louco, velho. Nossa, parte embaixo dela. Quando você parte embaixo dela, mano. O cara tá com a boca, tá engasgado, mano. Você é louco. É isso, mano. O meu bloco tá fazendo efeito. O cara tá engolindo o microfone, velho. Pô, cara, você é louco, mano. O cara é louco. Pô, acho que acabou já, hein, mano. O negócio é o seguinte, acho que a gente tem que fazer um drift aqui, tiozão. A gente tem que pegar um carro e fazer um drift aqui, hein, mano. Vou pegar o meu. Vou pegar. Vou pegar o meu também. Não, mas agora já, mano? Lógico, tiozão. Lógico, tiozão. Demorou, mano. Vamos descer o bagulhinho, não, regaçando na louco mesmo aqui, ó. Vamos fazer a rotatória aqui, ó, galera. Faz o círculo aqui e volta. Tô voltando aí, então. Eu acho que não é que faz um vídeo só pra isso, hein, mano. Mas faz, mas faz também, mano. Só manda só uma curvinha, só manda uma curvinha, mano, ó. Só pros caras sentirem uma palhinha do negócio, mano. E aqui vai ser difícil mandar drift, fica aqui na duas mãos. Ô, se vai, pior. Será que o Rupioni consegue driftar aqui, mano? Não tem proteção, mano. O Rupioni vai cair, velho. Na moral. Olha isso, mano. Ó, mano, tá bonito, hein. Olha que topo, mano. Nossa, mano. Nossa, não tem proteção, não tem guarda em rei, não, mano. Caiu, mano. Caiu embaixo. Caiu. Galera. Mano do céu. Olha isso. Se vocês querem que ela faz drift aí, comenta aí drift aí na parada aí, que o bagulho vai ser monstro aqui. Olha isso, ó. Nossa, mano. Ai, eu vou cair, cair. Mano, eu caí, mano. Eu tô mandando... Eita. Só foi falar, mano. Eu fui pro infinito, parça. Você é louco, parça. Eu vou entrar no microscópio ali, no bagulho ali, pra achar o Thiago. Ô, louco. Eu não vou fazer um microscópio dentro. É, mano. Um microscópio, um negócio pequenininho, mano. Ô, meu Deus, olha isso. Olha isso, velho. Ó, eu tô fazendo drift no mato aqui, parça. Você é louco. Não dá nem vontade de acabar o vídeo, tiozão. Não dá, velho. É bonito, né, mano, o bagulho ali. Olha essa curva aí, mutante. Na moral, mano. Eu vi, eu fiz, mano. Pelo amor de Deus, parça. Tô colando no C, hein, mano. Pera aí. Colando aí, colando aí. Mano, eu tô indo embora com o meu avião, parça. Falou pra você, hein. É nóis, mano. Eu tô saindo embora. Valeu. Eu sou a andorinha do The Crew, mano. Tô indo embora. Também vou vazar, mano. Que o bagulho é louco aqui, mano. É nóis, meu parça. Eu vou romper aqui, que eu sou louco. Valeu. Fui. Uh.